O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã, e eu aqui pensando em você E fico rolando na cama, até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde, encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus, que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu deixo amanhecer Vinte e quatro horas por dia Pensando em você O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas um dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um corpo seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Cultuei na força dessa paixão Malfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E beisei na praia do teu corpo E queirei no calor do teu sol Elejei nas águas teu desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu anzol Neste amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Neste amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão A rosa, a rosa, a rosa Orgulhei bem fundo nesse amor Cultuei na força dessa paixão Malfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E beitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Elejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E de silusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me quitaram com a dor O seu corpo riu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois não fui na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que me provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que me provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que me provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que me provoca desejos Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura No meu coração E eu queria dividir contigo Essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Te amo 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 Me fascino Me fascino Me fascino com os seus beijos Tudo o que faço Me lembra você Me fascino No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Olha amor Eu vim se longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que brinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone Amor Fecha as coxinas do apartamento E há tanto tempo Eu espero amor Que aos poucos foi esse momento Desliga a luz do telefone Desliga a luz do telefone Amor Baixa as coxinas do apartamento E há tanto tempo E há tanto tempo eu espero amor Que aos poucos foi esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro E há muito tempo eu sonho Desliga a luz do telefone Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone Amor Fecha as coxinas do apartamento E há tanto tempo eu espero amor Que aos poucos foi esse momento Desliga a luz do telefone Amor Fecha as coxinas do apartamento E há tanto tempo eu espero amor Com você esse momento Versão exclusiva Supra Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu sonho Desliga a luz do telefone Desliga a luz do telefone O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Liga o rádio do meu carro Sintoniza o coração Sintoniza o coração Viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo do desejo Do prazer de te amar Eu sou saco de te amar Eu sou saco e feito vidro Sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre O poder de um furacão Mas sou fraco e indefeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor É meu medo Meu medo Você já conhece Todos os meus passos Você já descobriu Meus segredos Segredos Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor É meu medo Meu medo Você já conhece Todos os meus passos Meus passos Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata Eu vou te esquecer Depois que você mata Eu vou te esquecer Longe vai pro céu Longe vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Pela fresta da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me venci Agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é sorridão Preciso encontrar Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo A criança que tinha seu nome Que tinha seu nome Eu deixei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de você Depois de tantos anos Nosso amor Nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é sorridão Preciso encontrar Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo Quem eu amo Quem eu amo de verdade Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Eu te amo 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 tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo Eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo Eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero Léo Magalhães, ao vivo Ela já acostumou, a fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma feira no cio E enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração O outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma feira no cio Enlouquece de paixão Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração O outro dia, que cara de pau Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito Não aceito outra previsão Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não aceito outra previsão Outra vez meu coração te procura Outra vez a solidão me tortura E eu aqui com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Nem viaja no meu corpo, traga os sonhos meus Mas te volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente 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 Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Faz-me a vontade Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Pra te convidar, para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia, todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar 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 Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Não entendo Por que não me fala Tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixastes Falar tudo por favor Que mal te fiz Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Já não bastava ter matado o nosso amor Não vou sofrer e nem chorar Não vou sofrer e nem chorar Por um homem que te amava e te queria e tu deixastes Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Descobriu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não tinha O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo a letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo a letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descubriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo a letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo a letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Bom Mário Cerveza Moral 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 Não esqueço os bons momentos De placer com meu amor Cerveza Moral Cerveza Moral Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou O vento forte traz paixão O vento forte traz paixão O vento forte traz paixão Mudei minha vida Desciso meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Dava bom demais O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado Eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida Amar alguém como eu te amo É pecado Deixa só você Deixa só você Deixa só você Deixa só você Desciso Mudei minha vida Mudei minha vida Mudei minha vida Desciso meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais 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 Tanto amor para dar Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Seu pai se ilusionou No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou E não pede perdão Meu coração me fez Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora, porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Quando escuta a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo De cansar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo De cansar e te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso Léo Magalhães Léo Magalhães Cuidado com o que fala Ou que pensa Você pode se enganar Pelas pedras do caminho Você pode tropeçar E a dor da solidão Vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente Vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente Pode alimentar a dor E quando você procurar Pode até não ter mais jeito Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar um outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sem que é da boca pra fora Sem diferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara, dá pra ver No seu olhar Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar um outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara, dá pra ver No seu olhar Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Se perde do seu rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo, saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo, saideira da solidão Você fala que tá numa boa E assiste outra pessoa E o príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Eu carinho pode até ele fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sem te trazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Duvido você não lembrar de mim É, você jamais vai encontrar É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sem te trazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sem te trazer Mas depois você vai se convencer Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou dançado Versão exclusiva Supra Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Bonito demais Mas eu estou sozinho Tanta dor Foi rico de amor Pois estou dançado Pois estou dançado Tanta dor Tanta dor Fecho verde De repente Você surgiu Feito um presente Caindo da chuva Vem ver de carona No seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos Falamos da gente E a paixão foi chegando Como uma enchente Nos inundou O farol verde Se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos Espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo Que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor Com o capricho da cima Uniu nossos corações Com a força de rima Ai, 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 ai Nosso amor Doce, licor da uva Com Deus quem mandou A carona No seu guarda-chuva E hoje nós somos Espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo Que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor Com o capricho da cima Uniu nossos corações Uniu nossos corações Com a força de rima Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nosso amor Com o capricho da cima Uniu nossos corações Uniu nossos corações Com a força de rima Ai, 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 ai Nosso amor Doce, licor da uva Foi teu amor Foi teu sonho